Assim mano, eu faço rap no bumbo e no clap O cara vem de Alan, mas eu vou tipo Alan Kardec Sabe por que? Aqui eu vou falar Eu vou no Tilo Espírito, no seu espírito Hoje eu vou arrancar, depois se liga eu vou falar Eu psico, eu vou uma carta pra sua mãe, pra ela não chorar Porque aqui eu vou seguindo Eu faço o freestyle, meu parceiro aqui sempre evoluindo Tá suave parça, aí no rap eu não embaço É Alan Kardec suave, ele só marca golaço Bagulho é foda, você não pode Vem com barba de muçulmano, mas minha rima aqui explode Vou mostrando pra você, não tô de terno Vai psicografar carta, eu te acho no inferno Puta que pariu, e eu desço a letra Feio pra caralho, parece até o capeta Feio pra caralho, parece até o capeta Então preste atenção, porque aqui tô de bombeta Porque se liga que a rima é rara Me encontra no inferno mesmo, rindo dessa bosta da sua cara Tá suave, na disciplina O inferno todo é mais quente que as bosta das suas rimas Bagulho é foda parça, eu mando sem mistério Tá suave parça, aqui é seu mistério No freestyle eu preciso falar A rima não precisa ser quente, ela só precisa contagiar Porque se liga é se a sessão Se é muito bosta, meu parceiro, sai daqui na improvisação Tá suave parça, e agora você pede Minha rima é bosta E na roda é você que pede O bagulho é foda Você não tá entendendo E os moleque, essa gás chega somente desenvolvendo Primeiro rod foi pra conta Alô terminou, ele começa Sorta Tá suave parça, e nós não incomoda Você tá de bombeta, mas minhas rimas que explode na roda O bagulho é louco, aqui você não se engane E agora acabo com você Fique jumande, fique jumande Você não viu o filme, mas tá ligado parça Que agora acabo com você Como se fosse um filme E aqui é sem carro Como se fosse filme Hoje eu sou o terror Aqui eu mostro que eu sou o freestyleiro Pique jumande, mas hoje você fica dentro do tabuleiro Fica dentro do jogo, meu parceiro Se liga porque eu mostro que eu sou mais cabreiro Você fica preso em outro mundo Enquanto eu faço o freestyle pra geral e todo mundo Você fica esquecido Sabe por que, meu parceiro, na roda você é oprimido Tá suave parça, eu chego na moral Fico no tabuleiro porque sua peça é essencial O bagulho é foda, você não entende E acabo com você porque os versos são bem diferentes Liga mano que eu mando na proposta Você é peça essencial Porque não pode faltar bosta Porque aqui eu vou falar Não pode faltar bosta pra árvore pra gente adubar Tá suave parça, vim pra improvisar Não pode faltar bosta porque suas rimas não tá lá Não tô entendendo parça Aqui eu chego e agora você tá ligado que eu...